Amém. 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 Jesus, salvai os culpados, e assim a vós louvaremos, de corações renovados. Glória e poder a Deus Pai, no qual o mundo provém, a voz, ó Cristo, e ao Espírito, agora e sempre. Amém. 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 O Senhor é um Deus guerreiro, o Seu nome é onipotente Os soldados e os carros o faraó jogou no mar Ao soprar a Vossa ira, amontoaram-se as águas Levantaram-se as ondas e formaram um amor Imóveis se fizeram em meio ao mar as grandes vagas O inimigo tinha dito, eis de segui-los e alcançá-los Repartirei os seus despojos e minha alma saciarei Arrancarei da minha espada e minha mão os matará Mas soprou o Vosso vento e o mar os recobriu Afundaram como chumbo entre as águas agitadas Quem será igual a Vós, entre os fortes, ó Senhor? Quem será igual a Vós, tão ilustre em santidade? Tão terrível em cruezas, em prodígios gloriosos Estendestes vossa mão e a terra os devorou Mas o povo libertado conduzistes com carinho E o levastes com poder a Vossa santa habitação Vós, Senhor, o levareis e o plantareis em Vosso monte No lugar que preparastes para a Vossa habitação No santuário construído pelas Vossas próprias mãos O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos Demos glória a Deus maior e potente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém O Senhor é minha força É a razão do meu cantar Pois foi Ele neste dia Para mim libertação Cantai louvores ao Senhor Todas as gentes Povos todos festejaiam Pois comprovado é Seu amor para conosco Para sempre Ele é fiel Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Cantai louvores ao Senhor Todas as gentes Nenhuma palavra perniciosa deve sair dos Vossos lábios Mas sim alguma palavra boa Capaz de edificar oportunamente E de trazer graça aos que a ouvem Não contristeis o Espírito Santo Com o qual Deus vos marcou Como com um selo para o dia da libertação Toda amargura Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias Tudo isso deve desaparecer no meio de vós Como toda espécie de maldade Sede bons uns para com os outros Sede compassivos Perdoai-vos mutuamente Como Deus os perdoou por meio de Cristo Fazer-me cedo sentir Ó Senhor vosso amor Fazer-me cedo sentir Ó Senhor vosso amor Indicai-me o caminho que eu devo seguir Ó Senhor vosso amor Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Pai e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Pai e ao Espírito Santo Vós ouvisteis, ó Senhor, e aceitaste suas lágrimas, que, de tantas derramadas, em contínua oração, regariam toda a terra. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a Seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a Sua santa aliança. E o juramento abra o nosso Pai, de conceder-nos que libertos do inimigo. A Ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça adiante Dele. Enquanto perdurarem nossos dias, serás profeta do Altíssimo Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os Seus caminhos, anunciando ao Seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que é sobre nós para brilhar o Sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Demos glória a Deus Pai onipotente, e ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Vós ouvisteis, ó Senhor, e aceitaste suas lágrimas, que de tantas derramadas em contínua oração, regariam toda a terra. Adoremos a Cristo, que por sua cruz trouxe a salvação do gênero humano, e rezemos dizendo, Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Cristo, Sol nascente e luz sem ocado, iluminai nossos passos, e desde o amanhecer, afassai de nós toda inclinação para o mal. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Vigiai sobre nossos pensamentos, palavras e ações, para que vivamos todo este dia de acordo com a vossa vontade. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Desviai o vosso olhar dos nossos pecados, e apagai todas as nossas transgressões. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Pela vossa cruz e ressurreição, dai-nos a consolação do Espírito Santo. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, consolação dos que choram, que acolhestes misericordioso as lágrimas de Santa Mônica pela conversão de seu filho Agostinho. Dai-nos pela intercessão de ambos, chorar os nossos pecados e alcançar o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Amém.